Olá, prazer estar com vocês nesse ano de 2023 no Congresso Brasileiro de Economia. Hoje estou aqui para apresentar o artigo intitulado Manuseio de Cargas em uma Indústria Cementeira, Medidas Organizacionais ou Mecanização para Mitigar os Riscos de Adolescimento do Trabalhador. Os autores desse artigo são Daiane Patrícia Carvalho Barbosa, que sou eu que vos falo, Elayne Cristina Silva, Fernanda Gabriela de Souza Pinto e Eduardo de Castro Assis. Este estudo teve o objetivo de identificar o risco associado ao manuseio de sacos de cimento de 50 quilos em uma indústria cementeira. Para tanto, foi realizada a AET a análise ergonômica do trabalho. Para subsidiar a AET, foi utilizada como referência a ISO 11228 em sua parte 1, que é a primeira norma que trata do assunto manuseio de cargas. E a equação NIOSH, que é uma equação desenvolvida para avaliar atividades que requerem manuseio de cargas e avaliar o risco de lombalgia associado. Para tanto, após a aplicação da equação NIOSH, nos deu como resultado que o limite de peso recomendado para a atividade analisada seria de 6,66 quilos, distante dos 50 quilos de saco de cimento atual. O índice de elevação apresentou como resultado 7,51, o que demonstra risco presente em nível elevado na atividade. Deste modo, foi proposto simulações de algumas possíveis melhorias organizacionais. A primeira simulação apresentou a opção de diminuir o peso máximo do saco para 25 quilos. Nessa condição, aumentaria o tempo desprendido para o carregamento de um caminhão para manter a mesma carga final. A empresa deveria adequar o maquinário para dobrar a capacidade de sacos por minuto. A empresa ainda também deveria aumentar a equipe em quatro vezes o número de trabalhadores. Nessa ação, aumentaria o tempo de recuperação entre cada carregamento e diminuiria a frequência de levantamentos por minuto. Com a simulação com a equação NIOSH, nos deu como resultado que o limite de peso recomendado passaria para 13,5 e o índice de elevação entre 1,85, ainda demonstrando risco alto para a atividade e o limite de peso muito abaixo do proposto, que seria os 25 quilos. Na segunda simulação, propôs-se aumentar em quatro vezes o número de trabalhadores na equipe. Com essa ação, aumentaríamos o tempo de recuperação entre cada carregamento e, consequentemente, diminuiríamos a frequência de manduzelho. No entanto, com o resultado da equação NIOSH, nos apresentou que o limite de peso recomendado seria de 15,84 quilos e o índice de elevação ainda manteria-se em nível elevado. Portanto, é demonstrado que não seria uma medida eficaz. Na terceira simulação, foi proposto a redução da cadência da esteira. Com a redução da cadência, diminuiríamos o ritmo de trabalho. Consequentemente, diminuiríamos a frequência de manduzelho. O tempo para carregamento de um caminhão seria maior e a empresa ainda deveria se adequar ao maquinário para dobrar a capacidade de sacos por minuto. Dobrando o número de trabalhadores também na equipe para adequar a essa nova situação. O resultado da equação NIOSH nos demonstrou que o limite de peso recomendado passaria para 14,40 quilos e o índice de elevação como resultado de 3,47, ainda em nível de risco elevado. Portanto, conclui-se que os resultados apresentados justificaram a necessidade de adoção de projetos que introduzam um sistema integrado para utilizar a movimentação mecânica ao invés da movimentação manual. As simulações foram propostas para corroborar com a necessidade da empresa de investir em melhorias estruturais automatizadas para execução da atividade, uma vez que as medidas organizacionais propostas não surtiriam efeitos na mitigação do risco a qual os trabalhadores estavam expostos. Uma observação é que, em 2018, o Ministério Público do Trabalho fechou um acordo com as indústrias cimenteiras para reduzir o peso do saco de cimento para 25 quilos, sendo que essas indústrias têm um prazo de 10 anos para se adequarem. No entanto, conforme demonstrado nas simulações, apenas a redução do peso não eliminaria o risco a qual os trabalhadores estão expostos, ainda se que considera essa medida de grande impacto para a escala produtiva. Muito obrigada a todos por viros para ler o artigo na íntegra e, qualquer dúvida, podem me contatar por e-mail. Sigo à disposição.